Nós estamos tendo duas frentes de fiscalização. A primeira em relação ao preço. Nós estamos visitando os postos e pegando as notas fiscais de entrada e de saída, passando para o nosso setor de cálculo para ali fazer uma averiguação para ver se está havendo um preço abusivo dos preços de combustíveis em Goiânia. E o nosso outro objetivo é em relação ao cumprimento daquele decreto federal desde o dia 1º de março, em relação ao óleo diesel, a isenção dos tributos federais, ou seja, a isenção do PIS e CONFINS. A gente está averiguando, ver se realmente os donos dos postos estão passando essa isenção para os consumidores. Gustavo, a Petrobras já há um tempo adotou uma nova política de ajuste de preços, tendo como base o preço do barril do petróleo, enfim. Mas a Petrobras, ela determina o preço da gasolina, do diesel, mas aí quando a gasolina aumenta, o preço do álcool, o etanol também dispara, sendo que não tem uma relação direta. O etanol não usa petróleo. As empresas, os postos de combustíveis podem aumentar dessa forma para o consumidor? Sim, na verdade nós também tivemos um pequeno aumento aí, se eu não me engano, semana passada do etanol, né? É claro que os postos também aproveitam desse aumento da gasolina para aumentar o etanol, mas o PROCON está fiscalizando exatamente isso. Nós vamos averiguar, assim como eu já falei agora há pouco, nós vamos pegar a relação aí da nota de entradas e a nota de saída e fazer esse cálculo aí para ver se está havendo realmente um abuso no preço, tanto da gasolina quanto do etanol. Até lembrando, a Sara faz uma lembrecha importante aqui para a gente sobre o aplicativo, que era o olho na bomba, agora é o EON. E-O-N, baixa aí na sua loja de aplicativos, porque ele indica também os preços por região. Gustavo, eu fico com uma dúvida aqui, o preço pelo dono do posto não é tabelado, né? O dono do posto tem liberdade para colocar o preço que ele bem entender. O que caracteriza qualquer tipo de abuso, assim, até para o consumidor ficar atento e conseguir se proteger? E como é que ele faz para denunciar isso para vocês? Bom, o preço, o cálculo que é feito, ele é feito lá no setor de cálculo, mas é exatamente um valor abusivo, um valor que está muito além do que seria normal, né? E como é que a gente descobre esse valor? Exatamente pegando ali o quanto é que ele pagou no combustível e quanto é que ele está repassando, para a gente ver aquela margem ali que ele está colocando no produto. Em relação a quem se sentir lesado, quem achar que o preço está abusivo, por favor, entre em contato através de um dos meios de comunicação com a gente. A gente está aqui, o PROCON existe, para defender o consumidor. Então, que seja no telefone 3524 2942, 3524 2936, ou então pelo aplicativo da Prefeitura, Prefeitura 24 Horas, que possa fazer sua denúncia. Quando nós recebemos uma denúncia, nós paramos nossa rotina e vamos em loco para observar aí essa denúncia. Inclusive, Mariana, ontem nós recebemos algumas denúncias de que não estavam sendo repassados os impostos e fomos em loco e constatamos realmente um posto ali na proximidade da Avenida Pio 12 e um ali no centro e estavam ainda repassando esse imposto federal aí para os consumidores de óleo diesel. Ok, então para finalizar, repete um dos números para a gente, 3524... 2942 ou 2936. 3524 2942 ou 2936. 3524 2936. 3636. 3736.